Você. É você mesmo. Você, preguiçosa, não tira nem o prato da mesa. Não lava um prato. Você, preguiçosa, que deixa a caçola pendurada na torneira do chuveiro. Você, preguiçosa, que não fecha o shampoo, o condicionador. Você, preguiçosa, que faz xixi e não dá descarga. É você mesma. Preguiçosa. Só se preocupe em se arrumar para ir para a balada. Você, preguiçosa. Marque agora a sua amiga. Mande para ela agora. E diga, vai, preguiçosa. Vai. Que não? Vai, preguiçosa. Vai, preguiçosa. Igreja! Vai, preguiçosa. Vai, preguiçosa.